A fonte que você esteve lá na frente do hospital, né? Robert Einstein. Robert Einstein. Você conseguiu falar com os médicos ontem, com a família? O que eles falaram sobre Fausto Silva? Então, Kátia, ontem era aguardado, na verdade, por toda a imprensa, enfim, essa junta médica que acabou transplantando o Faustão, né? Justamente para explicar um pouco desse procedimento, como foi. De manhã, ontem pela manhã, inclusive, acabou acontecendo nos grupos de imprensa informações de que teria uma coletiva, uma mini coletiva, digamos assim, ali na porta do Einstein, que ela acabou não acontecendo. Tudo não passou de uma expectativa, talvez, da imprensa, de um boato criado, porque não foi nada oficialmente divulgado que teria realmente essa coletiva. Então, mas estava todo mundo ali meio que esperando para ver o que poderia acontecer, o que poderiam informar. Afinal de contas, até a hora do programa não tinha saído o boletim médico ainda. Então, criou-se uma expectativa de que os médicos poderiam dar esse boletim ali, falando com as emissoras de TV que estavam ali, né? Mas o boletim saiu ontem, no final do dia. Um boletim impresso, que trouxe algumas novidades para a gente sobre o estado de saúde do Fausto. A boa notícia é que ele está estável. Então, o quadro clínico do Fausto é estável, considerado estável. O que é importantíssimo para essas primeiras horas. Fundamental para esse momento. Ele segue na UTI, sedado. Ele está respirando com auxílio de ventilação mecânica. Sim. E as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas do transplante. É, gente, porque tem que ter muita calma. Tem gente perguntando, mas quando ele sai do hospital, não é assim, gente. Não é uma brincadeira. É muito sério. E você tem que esperar o corpo estar equilibrado com o coração, batendo da forma correta, necessária, para depois ir liberando aos poucos. A respiração, trazendo ele para ficar já sem a medicação para que ele possa falar e tudo mais. Mas o corpo, nesse momento, a atenção tem que ser só destinada mesmo para o coração, né? Sim. E tem umas questões aí, igual eu falei, né? Como o coração novo dele é um corpo estranho, o organismo tende a combater. Então, acaba tendo que tomar alguns remédios para realmente diminuir o sistema imunológico dele, para evitar que o organismo dele combate. Então, também isso aumenta riscos de outras doenças, assim, né? De pegar bactéria, essas coisas. Então, também tem que ter uma atenção muito especial para isso. Por isso que ele tem que ficar mais tempo no hospital. E na UTI, né? Exatamente. E outra coisa, né, gente? O coração é um órgão, é mais do que importante, né? Sem ele, a gente... É principal, fundamental. E outra, que a circulação sanguínea seja feita da forma correta. Então, um coração implantado, eu não sou médica, mas um coração implantado, ele começou, pelo menos que eu ouvi os médicos dizendo que acompanharam o Fausto, que logo que ele foi colocado e foi finalizada cada artéria, fechando, linkando as do Fausto, o coração começou a bater normalmente. Mas existe todo um cuidado e uma atenção, mais do que redobrada, não só com Fausto, mas todo mundo que passa por um transplante, e eu tenho conhecidos que fizeram, mas foi de rim, para ver como que esse órgão se mantém após as horas que se vem. O tempo que ele levou, né? O tempo que é. E até como ele se encaixa ali dentro. Depois de quatro horas, depois de quarenta e oito horas, setenta e duas horas, para ver se o sangue está conseguindo, se o coração está tendo força para bombar sangue para o corpo inteiro. Por isso que, muitas vezes, a escolha desse órgão tem que ser, principalmente o coração, compatível ao tamanho da pessoa, e não só o tipo sanguíneo, né? Então, não é tão simples, gente. É um negócio muito sério. Graças a Deus, hoje em dia, cada vez mais a gente vê, com tanta medicação e tudo mais, as pessoas conseguindo aí ter uma vida plena depois. Mas essas primeiras horas são cruciais. É isso que você falou. Essas primeiras setenta e duas horas são fundamentais, cruciais, são extremamente necessárias, que tem uma tensão ali, não vou nem dizer redobrada, mas uma tensão constante, justamente para tudo dar certo. Mas sabe uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar, que eu achei muito chato, dentre tantas, né? Gente, como que as pessoas deixam vazar quem foi o doador? Existe uma lei até, que você não pode saber quem foi o doador, quem foi o receptor do órgão. E como que as pessoas vazam uma coisa dessa? E por que se vaza isso? A gente está num momento realmente sem limites, né? As pessoas perderam. Eu acho, porque quando a gente fala que a gente está à deriva, a gente está à deriva. A gente recebeu a foto do rapaz e tudo, mas, gente, não faz sentido nenhum. É incabível um negócio desse. Só se sabe a identidade do doador porque alguém deixou vazar. E alguém que estava ligado lá em Santos ou a essa... O transporte, possivelmente aqui... O transporte, retirada do coração, para poder saber quem foi. Não se pode fazer isso, gente. É confidencial. É confidencial. É confidencial. E tem gente que depois de anos quer saber quem foi o doador e não se pode saber. Como que se não só? No domingo já se sabia? Já foi todo mundo... Um monte de gente fazia entrevista com a família, do doador, foi replicando. É uma falta de respeito, gente. É uma absurda. E não estou falando que é um falso, não. Eu estou falando porque é uma falta de respeito com a família. De quem naquele momento de dor, de sofrimento, que estava perdendo o seu filho, o seu ente querido, que disseram que o rapaz teve um AVC, e que ficou com os órgãos que, graças a Deus, foram doados para pelo menos 30 pessoas, ficar à mercê de agora tanta gente atrás para querer saber o quê? Gente, as pessoas estão tão sem coração, estão sem... É desumano. Estão desumanos. Gente, sem empatia. É um absurdo isso. Respeito é básico. Você não precisa passar por um sofrimento desse para você sentir? Não. Será que a gente vai ter que passar por tudo para a gente aprender? Pelo amor de Deus. E por que tem lei nesse país? Nem para isso funciona? Que não se cumpre, né? E as pessoas replicam. E todo mundo replica. É um crime que se replica. E ninguém faz nada. Exato. Ah, gente. É incabível. E respeita a família das pessoas que perderam... Veja, além de perderem uma pessoa que amavam, ainda tiveram um ato de amor ainda maior... De doar. De doar todos os órgãos. Aí vai um lá que vai... Me desculpe, mas deve ter sido por dinheiro. Por que seria se não fosse por dinheiro? Alguém foi lá, ofereceu dinheiro, então me conta de quem eram esses órgãos. Era de fulano. Já foram resgatar a família, foram fazer entrevista. Ah, gente. Pelo amor de Deus, né? E caberam a nós profissionais sérios, né? Não propagar isso. Vazou? Anula o assunto. A gente aqui não mostrou. E não vai, né? Porque não é isso. Se fosse com alguém da gente, do familiar da gente, a gente ia gostar disso? Ser exposto desse jeito? A gente fazendo discurso em cima, mostrando... E quem disse que a família do rapaz queria saber? Quem disse que a família do falso queria saber? Quem disse que a família dos outros 29... Tem alguma coisa a ver com isso? Isso é muito complexo, gente. Não é uma coisa tão simples. E tem toda essa questão psicológica também que você falou, Cate. Por exemplo, tem pessoas que são transplantadas já há 20 anos e depois de 20 anos elas ainda querem saber porque aí já estão após 20 anos. Mas não pode saber. Então, e não conseguem saber. Porque não pode. Porque não pode. Porque imagine, eu tô com um órgão que eu recebi de alguém. Cada pessoa reage de uma forma às coisas, né? Dos dois lados. Aí eu vou e falo, sei lá, foi do irmão ou do Alex? Eu vou lá e descubro que foi o irmão do Alex. E eu quero que o Alex me trate como se fosse uma parte do irmão dele. E como que ele vai reagir a isso? Gente, é uma coisa muito absurda e tem outras coisas que se envolvem. A questão é, é falta de respeito e é um crime. Sim. E você repassa? Continua, né? Você passa todo mundo? Você joga na mídia mostrando a história, o histórico da pessoa, da família? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Falta de respeito.